Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção de localização dentro do aplicativo Zee Deliver no seu celular. Então após ter baixado o aplicativo, não ver instalado ainda ou então configurado para estar aparecendo a localização e você pode estar realizando essa configuração apenas observando esse vídeo. Bom, você vai vir até as configurações do celular, em seguida vem até em apps, dentro de apps você vem até em ver todos os aplicativos procura logo em seguida aqui dentro pelo aplicativo Zee Deliver, seleciona o mesmo, após isso vai aparecer as informações básicas do aplicativo você vem até em permissões e aqui dentro de permissões vai ter em não permitido localização então você seleciona a opção de localização e vai aparecer permissão para acessar a localização dentro do aplicativo Zee Deliver você coloca o permitido durante o uso do AP e a partir desse momento já foi ativado a opção de estar aparecendo a localização aqui dentro do aplicativo Zee Deliver. Então é uma configuração bem básica que você está fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal se não for inscrito ainda se inscreve aí e ativa o sininho de notificação até a próxima pessoal!